Música Fala galera, aqui é o TheGamer E hoje pessoal, o nosso vídeo foi sugerido pelas seguintes pessoas E caso você tenha alguma ideia de tutorial de redstone Deixe aí nos comentários, talvez a sua ideia possa ser o nosso próximo vídeo E pessoal, como já viram aí pelo título O tutorial de hoje é um esconderijo dentro do poço que fica em uma vila E você olhando aqui não percebe nada diferente A única coisa meio estranha é essa lillipad aqui Mais nada que você consiga fazer Aqui dentro não tem nada Mas o que realmente você vai precisar para conseguir abrir aqui o nosso esconderijo Vai ser de uma enxada e uma casinha próxima Eu venho aqui, sem ninguém ver Aro aqui a terra Ele vai atualizar o bloco E quando eu voltar aqui novamente para o nosso esconderijo Para o nosso poço, né Vai ter um esconderijo muito bacana Que você consegue estar fechando aqui E aqui que vai ser a entrada do nosso esconderijo no poço E dentro, claro, você sempre vai poder estar fazendo aí Suas casas, seus esconderijos Que vão ficar sempre muito legais De acordo com a sua criatividade Mas bom, galera Depois é só você clicar aqui nesse botão E sair E como vocês viram Essa lillipad aqui Ela vai servir para você subir Ou então você pode colocar um meio bloco Ou quebrar um bloco aqui Mas eu acredito que assim vai ficar melhor Mas então é isso Vamos indo para o tutorial Já estou aqui no nosso mundo dos tutoriais E para quem não entendeu como funciona esse esconderijo Você vai precisar basicamente de uma enxada E vindo aqui do lado de uma casinha Você vai arar uma terra Que o bloco vai atualizar E o poço lá embaixo Ele vai abrir e fechar por aqui Bom, aí depois que você descer por essa água aqui Vai ter o botãozinho certinho Para você abrir e fechar O seu esconderijo Para ninguém ver você aqui dentro Aqui você vai construir suas coisas Depois quando você quiser sair Só pressionar ali Subir a água rapidamente Não se preocupe que você não vai perder fôlego aqui E tomar dano Depois vai ter essa vinha aqui para subir E certinho Ou então você pode estar fazendo Igual aqui que eu coloquei uma escada Sei lá, eu não curti muito a escada Eu preferi aqui a lillipad Mas então galera Para você fazer esse esconderijo Primeiramente você vai ter que encontrar uma vila Que contém esse poço Ou então você vai ter que construir o poço Acho que fica até mais fácil Você construir do que encontrar a vila Porque dá um pouco mais de trabalho E a estrutura do poço é mais ou menos assim A única coisa aqui Que eu retirei a água Que fica melhor Eu não recomendo fazerem nada com redstone com água Porque é muito ruim Quando a água vai para qualquer lugar Ela estraga a redstone E não tem jeito Mas beleza Você tirando aqui a água Uns 15 blocos para baixo Mais ou menos Uns 10 Por aí Vai ser onde você vai fazer a sua base Do esconderijo E depois você vai fazer esse buraco Bom Vindo aqui na base Onde você vai entrar e sair Você vai ter que contar 3 blocos para cima E quebrar esses dois aqui Bom, por que esses dois? Porque depois você vai conseguir pular aqui E subir pela água E depois que tiver feito isso Quebrando dos dois lados Você vai ter que vir aqui para o lado de fora Colocar Dois blocos assim Depois Você vai colocar dois pistões Com slime mirado para dentro E duas pedras Vai ficar tapado desse jeito Depois você vai vir aqui do outro lado Vai fazer o mesmo procedimento Coloca dois blocos Dois pistões com slime E depois duas pedras Que vai ficar assim Sem ninguém perceber Bom Depois que você tiver feito isso A gente vai vir aqui do lado de fora E passar esse caminho aqui Por redstone Que vai ligar esses dois Ah, e se você preferir Eu acho que até fica melhor Aqui nessa parte Você coloca dois blocos em cima Em vez do lado Ocupa menos espaço Beleza Coloca aqui Redstone vai passar aqui tranquilamente Beleza Então isso daqui Vai servir para você ligar Os dois pistões Eu liguei ali Tapou Você não vê nada E depois eu tiro Que vai abrir a passagem Para você entrar e sair Beleza Depois que você tiver feito isso A gente vai vir aqui Dentro de novo Vai posicionar um bloco Onde que vai ficar O botão Para ligar e desligar Talvez fique até melhor Aqui do lado Não sei Beleza Vamos deixar aqui E neste bloco Você vai colocar um botão Beleza Então este daqui Vai ser o lugar Um ponto para você ligar e desligar E a gente vai fazer outro ponto Que é aqui em cima Onde que ficaria uma casa Bom Também é bom você estar fazendo Uma casa aqui do lado Ou se você tiver sorte Encontrar uma vila Que tiver uma casa bem do lado Ou fazer só assim Com pedra para simular Você vai vir em um dos cantos Quebrar um bloco Colocar um pistão com slime E tapar ele aqui Bom Agora aqui do lado de dentro Aqui do lado de fora mesmo Onde que você for arar a terra Primeiro você vai quebrar Este bloco de terra Agora aqui embaixo Você vai colocar Um bloco aqui para baixo Com uma tocha de redstone Bom Com essa tocha de redstone Ele vai mandar o sinal Quando a terra estiver normal E quando ela estiver arada Ele não vai mandar sinal nenhum Então é assim que vai surgir O nosso bud Bom Aqui Caso for bem limitado O espaço para você fazer aqui Faz de conta que o chão No interior da casa É bem pequeno mesmo Então depois que você erguer este bloco Você desce um Vou quebrar aqui para vocês verem melhor Como funciona Coloca uma tocha aqui Depois em cima da tocha Um bloco de grama Que você vai conseguir arar Depois aqui você vai colocar uma redstone Que ela vai ficar ativada Por causa deste daqui Agora estica a redstone para cá Coloca um bloco na frente Uma tocha de redstone E um bloco aqui Em cima Então eu vou pegar aqui a enxada E sempre que a gente pressionar Ele vai dar um update Para saber quando a gente quer abrir ou não É bem da hora O Vinicius ele já fez um tutorial Usando esse tipo de bud Há muito tempo É muito da hora Se eu não engano Eu esconderijo do Osama Beleza Depois que você tiver feito isso Você vai colocar uma tocha de redstone É mais ou menos aqui Onde que tem essa redstone Beleza Agora o que a gente vai ter que fazer É ligar esse ponto aqui Esse primeiro ponto E esse outro ponto Que vai ser Onde que a gente sempre vai ligar Bom Uma coisa que eu estava olhando aqui Que vai facilitar bastante Na hora de você construir É deixar sempre o botão Mirado para o lado da casa Então A casa está para esse lado O botão está do outro Então Eu vou tirar ele daqui Vou tirar E colocar ele aqui Do outro lado Beleza É Só muda a posição Mas só que Não vai interferir em nada Bom Depois que você tiver feito isso A gente vai ligar esse ponto Até aquele lá Bom Beleza Então daqui Eu vou erguer É Vou colocar uma redstone Depois vou colocar uma tocha Um É Outra tocha aqui Fazer esse sinal aqui Até ela ficar apagada E Vou colocar Aqui Beleza Depois eu puxo Esse fiozinho De redstone Que ele vai estar Perceba que ele vai estar ligado aqui Então quando a gente fizer o bud O bud switch É Essa tocha vai acender E apagar rapidinho E quando a gente pressionar aqui Ele vai acender E apagar rapidinho Beleza Então A partir daqui Que vai sair tudo É Da invenção Aqui Que a gente vai ligar tudo Beleza Agora É Como a gente fez aqui Vamos colocar Aqui para baixo Um repetidor No nível 2 Depois Um pistão Mirado para cima Normal Um bloco aqui na frente Com outro repetidor Nível padrão Bom Esse sistema aqui Ele Seria como uma carga rápida Que quando tem um pistão Com slime aqui Ele Mesmo se tiver um bloco Aqui na frente Ele vai empurrar tão rápido Que ele vai ficar Solto Então é assim Então é assim Que a gente vai fazer O nosso Bud Switch Beleza Então a partir daqui Eu vou fazer o Bud Beleza Só pressionando o botão Para vocês entenderem Como vai funcionar Você pressiona aqui Ele soltou Depois você pressiona Ele puxou Beleza Se você pressionar aqui Estiver funcionando Está certinho E aqui do lado De cima Onde que você era a terra Estiver funcionando Está certinho Beleza Então aqui na frente Desse segundo pistão Com slime Você vai colocar Esse bloco aqui De redstone Que vai ficar Bem mais simples O nosso sistema Então aqui A partir Da onde que ele Vai ficar solto Que aqui na frente Você vai puxar A redstone Por toda Essa redstone Que passa aqui atrás Para ligar os pistões Então é basicamente isso Está pronto A sua invenção Agora vamos testar E aprimorar ela Para ver As coisas certinho Funcionando Bom Vamos já testar Aqui do lado de dentro Se está funcionando Impressiono o botão Sim está normal Beleza E agora Lá do lado De cima Quando eu aro a terra Eu olho lá Fechou Não dá para perceber nada Agora eu Opa Eu olho ali Beleza Abriu Agora outra coisa Galera Muito importante É você pegar Você tem opção De pegar essa placa Que na minha opção É mais bonita Ou pegar a escada E colocar Opa Vou pegar a escada E colocar Ela aqui Bom Para que a gente Está colocando Essas placas Nessa posição Porque quando a água Descer E o nosso esconderijo Estiver pronto Aqui A água não vai Se infiltrar A água vai parar Aqui E vai ficar Certinho Depois você Vem aqui Pega a água Novamente Só preencher aqui Dos lados Vai ficar normalzinho Parecendo o poço E está certinho Do lado de fora Você consegue Abrir e fechar Do lado de dentro Também A mesma coisa E na hora de subir Como eu tinha dito Você tem a opção De colocar Uma lily pad Opa Bugou aqui a água Cuidado Na hora de colocarem Aqui Beleza Você tem a opção Opa Está bugadinho Aqui Então Opção De colocar A lily pad Quando você sobe Aqui Beleza Você consegue Sair Ou então Você pode colocar Uma escada Bem aqui no canto Você chega aqui E vai conseguir subir Ou então Você pode pegar A escada De cobblestone Que é a mesma Que está aqui Beleza A escada Você pode colocar Ela nesse sentido Que quando você Estiver subindo Você consegue Pular aqui Mas sei lá Eu não gosto muito Desde aqui Ou então Você pode preferir Colocar assim Fica bem interessante Assim Fica charmoso Mas isso aqui O ruim Que as pessoas Ao chegarem Já vão ver de cara Que tem uma coisa Errada aqui Então é isso galera Espero que vocês Tenham curtido Esse tutorial Muito obrigado A todo mundo Que tinha comentado No último vídeo A sugestão De fazer Esta invenção Caso você Tenha uma ideia De coisa de redstone Comente aí embaixo Que talvez A sua ideia Posso ser O nosso próximo vídeo Se você curtiu Essa invenção Deixe seu like Favorito Que vai ajudar Imensamente Na divulgação Se você não é inscrito Nesse canal Clique pra se inscrever Que eu posso O vídeo Normalmente Sempre sexta-feira E de vez em quando Vídeos bônus No meio da semana Então é isso Muito obrigado A todo mundo Até o próximo vídeo E Fui Bom Você já deu o seu like E ainda quer me ajudar Então eu vou deixar Um link aí na descrição Que você vai direto Pro site da Kanui Onde tem muitos acessórios E roupas Ligado a esportes São muito legais Mesmo galera Então se você quer me ajudar Mesmo que você não for Comprar nada Clica aí no link E dá uma conferida E se você for comprar Você tem um desconto De 10% Com o meu código Que é da V10 Então é isso galera Clica aí Se você quiser me ajudar Eles estão com O dia K lá Que é muito da hora Então é isso Se você puder me ajudar Clica aí Que vai ajudar muito mesmo Então é isso Obrigado E falou